Música Este monumento é chamado o Cavaleiro de Bronze. Lá está Pedro o Grande, fundador dessa cidade. Deixa eu contar uma história para vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de Hitler tentou invadir a cidade de São Petersburgo, mas não conseguiu. Mas promoveu um cerco que durou 900 dias. Aqui morreram mais de um milhão de pessoas, entre civis e militares, de frio, de fome e de doenças. Mas resistiu bravamente o povo russo, até o termo da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, São Petersburgo era chamado de Leningrado. Se vocês assistiram o filme Leningrado, vocês vão ver essa imagem. Dá uma olhada no trecho do filme, vê se vocês se lembram desse monumento. Durante a Operação Barbarossa, que foi o ataque alemão à União Soviética, São Petersburgo, na época Leningrado, foi alvo de um cerco por parte das tropas alemães invasoras. Os alemães estavam dispostos em dar um golpe decisivo no moral soviético, capturando a cidade de Lening, significado literal do nome Leningrado. Entre novembro de 1941 e janeiro de 1944, os cidadãos de Leningrado foram submetidos a um cerco onde pereceram um milhão de pessoas. Existem relatos de histórias contadas que alguns cidadãos teriam praticado o canibalismo para não morrerem de fome. Este é o Museu Hermitage, construído em 1762 por Catarina a Grande. Dentro dele, existem 2 milhões e 700 mil obras de arte. Entre elas, Rembrandt, Michelangelo, Van Gogh e outros mais. Era um palácio, hoje um museu. Um dos mais importantes da Europa, um dos mais importantes do mundo. Para você conhecer uma pequena parte, você passeia por ele mais ou menos umas duas horas. Para conhecê-lo completamente, muitos anos. Afinal de contas, é um dos museus mais completos de obra de arte do mundo, que vai desde o Egito Antigo até a Europa do século XX. O Museu Hermitage é também uma das principais atrações de São Petersburgo. Nenhum outro local na Rússia e poucos outros do mundo tem coleções de arte tão preciosas quanto aquelas expostas aqui. Além dos artistas já citados, não poderíamos deixar de destacar que também contém as obras de Rembrandt, Van Gogh, Matisse, Gaudim, Rodin e tantos outros. O principal prédio do conjunto é conhecido como Palácio de Inverno, pois foi uma das residências dos tisares russos. Externamente, o prédio do Hermitage é igualmente belíssimo, e mesmo numa cidade repleta de belezas arquitetônicas, este palácio verde e branco em estilo barroco destaca-se por suas dimensões e imponência. Frente à Praça do Palácio, destaca-se a Coluna de Alexandre, este sólido monolito de 600 toneladas e 50 metros de altura, comemorativo da vitória de Alexandre II sobre as tropas de Napoleão Bonaparte. Música E já que nossa equipe estava em São Petersburgo, aproveitamos para visitar nas proximidades da cidade o Palácio Peterhof. A 30 quilômetros de São Petersburgo está o Palácio de Peterhof, construído por Pedro o Grande entre 1714 e 1725. O charme desse palácio são suas fontes. Esse palácio foi construído para fazer frente ao Palácio de Versalhes, na França. E a gente vai mostrar para vocês exatamente essas fontes funcionando. O interessante é que essas fontes não têm bombeamento. As águas fluem pela lei da gravidade, simplesmente pela gravidade. E se tivermos sorte, teremos a abertura das fontes, às 11 horas da manhã, com o hino de São Petersburgo. Acompanhe. Música Peterhof, cuja visita não deve ser esquecida. Este palácio, construído por Pedro o Grande, junto ao Golfo da Finlândia, pode ser considerado como a resposta russa a Versalhes. A construção original foi erguida entre 1714 e 1725. Mas, posteriormente, outras alas e pavilhões foram gradualmente anexadas ao conjunto. Os jardins de Peterhof são decorados com estátuas, fontes, canais, cascatas, alamedas floridas e diversos recantos temáticos. O eficiente sistema hidráulico que abastece as fontes dos jardins foi projetado no século XVIII pelo engenheiro Tuvukov. E, conforme dito, não necessita bombas para ser operado. O fato de estar às margens do Golfo da Finlândia, proporciona ao Palácio Peterhof um charme e um toque todo especial. Música Agora nós estamos no extremo norte da Rússia. Aqui termina a Rússia. A bandeira russa nos indica que aqui terminou o seu território nacional. Atrás de mim, o Golfo da Finlândia, o Mar Báltico. Do lado de lá já é a Finlândia, cuja capital é Helsinki. E eu vou mostrar para vocês exatamente isso no mapa. Nós estamos nesse ponto aqui, o Mar Báltico, do lado de lá, a Finlândia. É isso que a gente se propõe a mostrar para vocês. Esses lugares, especial turismo. A gente se encontra aqui. Música 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 Música